Saímos de lá com o melhor sentimento da preocupação do ministro Jumar e foi isso também que fizemos questão de deixar claro que a responsabilidade com o país e a consciência do papel constitucional. Mas vai ter urgência para o projeto dos partidos que limita tempo de ter reforma partidária? Em outras palavras, nós estamos com a pauta trancada, vamos ter um feriado no meio da semana e na segunda-feira, quando nós estivermos prontos para começar a próxima semana, nós vamos voltar a conversar. Na conversa, em algum momento o ministro admitiu que houve incromissão, ele pediu alguma espécie de desculpa para o Congresso? O ministro colocou suas razões e nós colocamos as nossas razões. O debate democrático tem que seguir por esse caminho, claro. Nós estamos vivendo um período de efervescência da democracia, é natural que essas tensões aconteçam. A nossa democracia tem apenas 25 anos, então essas tensões são naturais, democráticas, circunstâncias.